É uma extrema honra para a nossa associação, extrema honra receber os professores Paulo de Barros Carvalho e o professor Robson Maier no nosso evento. Esse evento, nós pensávamos na BDF, internamente na BDF, em fazer este congresso no ano passado. Com os 30 anos da Constituição Federal. Nós não o fizemos porque verificamos que a BDF fazia os 70 anos neste ano e nós queríamos homenagear o professor Ricardo Lobo Torres, mas nós vamos perder a oportunidade de celebrar os 30 anos da Constituição Federal. Daí surgiu a ideia, no âmbito do nosso comitê, de que nós não celebraremos os 30 anos da Constituição Federal, mas celebraremos os 30 anos do Sistema Tributário Nacional, que faz 30 anos neste ano de 2019. Porque ele entrou em vigor, lembrem-se, no artigo 34, do ato da DCT, entrou em vigor cinco meses depois da promulgação da Constituição. Portanto, os 30 anos são em 2019, do Sistema Tributário Nacional. E, para substituir este congresso que nós não fizemos no ano anterior, no ano de 2018, nós chamamos essas figuras representativas do melhor que existe em termos de doutrina brasileira. E é assim que eu passo a palavra... Eu passo a palavra ao professor Paulo de Barros Carvalho. Vou falar em 15 minutos e depois de um tempo, tá? Ah, maravilha. Maravilha não, porque eu gostaria de se escutar. Eu trazo o mal. Deixa eu ver. Bem, bom dia a todos. Professor Gustavo Brigagão, professor Robson, Maia Lins e todos aqueles que compuseram a mesa diretora dos trabalhos. Prezados colegas, ilustres professores que estão presentes, magistrados, procuradores, enfim. Prezados colegas da área do direito. Eu tenho uma grande honra, mas uma honra efetivamente consistente de estar presente aqui na BDF. porque eu sei, por testemunho próprio, da contribuição magistral que essa instituição deu para a sistematização do direito tributário no Brasil. O anteprojeto do doutor Rubens Gomes Souza recebeu essa colaboração imensa. Na época era a IBDF, depois passou a ABDF. E, por obra de Silberto e Luacanto, que não só reuniu a todos, como mobilizou a cada um e a todos no sentido de uma colaboração efetiva. É aquilo que se chama, em teoria da comunicação, a discussão com, discussão contra e discussão com. Todos empenhados em fazer críticas, críticas construtivas, certamente, e fazer observações, fazer acréscimos. O Congresso, os trabalhos do anteprojeto foram muito enriquecidos. Com o auxílio político e sempre presente do ministro Aleomar Balheiro, acabou sendo aprovado e se tornou o Código Tributário Nacional. Eu digo que esse é o momento da sistematização do direito tributário no Brasil. Porque, antes disso, o direito tributário era composto, digamos assim, de fragmentos, de leis, de trechos normativos, que eram chamados à colação em alguns momentos, e, assim, ia se formando uma experiência que não era a experiência adequada. Com o Código Tributário Nacional, que foi bem salientado aqui, nesta tribuna, que não mereceu nenhuma reformulação de peso, de monta, o direito tributário brasileiro ficou sistematizado. E, em grande parte, isso se deve a esta instituição, a ABDF, que à época se chamava IBDF. E é um mérito de Gilberto de Locanto que soube arregimentar, mobilizar e manter acesa a chama da colaboração nesse sentido. De modo que isso redobra a minha satisfação, a minha honra em estar aqui nesse momento. Pois bem, mas e como é que vai o sistema tributário brasileiro? Eu diria o seguinte, o sistema tributário brasileiro não é tão mau como dizem. É um sistema que funciona, que arrecada, que em muitos momentos é justo, em outros não é, nós sabemos disso. Mas o sistema tributário brasileiro foi sabiamente construído num país de estrutura jurídica complexa, onde existem cinco ordens jurídicas convivendo, são coalescentes. Ordem jurídica municipal, ordem jurídica dos estados e do Distrito Federal, ordem jurídica da União das Leis Federais, ordem jurídica nacional, onde está, onde mora o Código Tributário Nacional e outros códigos, e a ordem jurídica total, que abrange todas essas ordens jurídicas. Não é fácil locomover-se numa estrutura tão complexa. Certa vez, eu fui convidado para um seminário no Rio Grande do Sul, com o ministro Nelson Jobim, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. E ele estava, ele estava não, estavam entusiasmados com a reforma tributária. E o professor Geraldo Taliba, que foi conosco, me disse, disse, Paulo, repare nos recursos retóricos de Nelson Jobim. Ele vai ficar andando, de lado a lado, falando, em tonalidades diferentes, gesticulando habilmente. Ele pôs a linguagem complementar, que é a linguagem gestual, para funcionar, e aquilo convence, produz uma persuasão adequada. E eu fui ansioso também para ver esse aspecto. E quando me deparei, quando chegou a vez do doutor Nelson Jobim, ele não estava muito animado. Não estava muito animado, e falou o que tinha que falar. Era ministro da Justiça, de Fernando Henrique Cardoso. Eu achei estranho que o ministro da Justiça não fizesse uma defesa, uma defesa forte da reforma tributária. Mas depois fomos jantar, como só ia acontecer. E no jantar eu perguntei. Eu disse, ministro, o que houve, que o senhor estava não muito animado? Ele disse, Paulo, não há a mínima possibilidade de passar essa reforma tributária. Aquilo que ele disse naquela época, eu repito, eu tenho repetido esse tempo todo, e vale para hoje. Eu digo, por que, ministro? Ele disse, porque imagine uma mesa enorme, retangular, que pudesse abrigar. numa cabeceira, o representante da União. Naturalmente, numa cadeira condizente. Na outra, a cadeira do contribuinte, uma cadeira simples. E, ao longo dessa mesa retangular, os representantes dos 27 estados, considerando o Distrito Federal como se fora um Estado. E, além disso, não podem faltar, numa proposta democrática de reforma, os representantes dos mais de 5.600 prefeitos, ou representantes dos municípios. Não poderão faltar. Eles têm que ser ouvidos se a reforma pretender ser democrática. Então, vejam, só o tempo de apresentação de cada um, cada um vai querer se apresentar. Eu sou prefeito de Campinas, uma grande cidade, ou de Tiradentes, onde o professor Gerd frequenta, e todos terão o direito de participar. essa reunião para efeitos de instalação vai levar um bom tempo. Sabemos disso. E não vai resolver nada em função disso. Depois, isso não é nada. Isso é um problema de tempo que poderiam resolver de alguma maneira. Acontece que os Estados, nós sabemos, vivem em guerra fiscal. Podemos chamar por outros nomes. mas eu participei da comissão do Pacto Federativo que foi composta com a presença de alguns juristas, alguns economistas e alguns administradores da coisa pública. E senti, e senti na carne o problema do chamado Pacto Federativo que o Brasil não tem. Na verdade, essa comissão foi designada para esse fim, para esse fim, para fortalecer e manter fortalecido o Pacto Federativo. No entanto, o que nós vimos foi uma coisa lamentável. O Brasil não é uma federação, não se comporta como uma federação. Não se comporta como uma federação. Não que não queira, todos falam em nome da federação. Uma vez, o professor Celso Bastos, Celso Seixas e Cibero Bastos, que foi meu colega de ginásio no Colégio São Luís em São Paulo. Depois ele viajou para a França e nos reencontramos nos reencontramos na na PUC de São Paulo, já como professores. Ele, direito administrativo, eu, direito tributário. Pois bem, o professor o professor Celso Seixas Cibero Bastos um dia na sala dos professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo disse, desabafou, disse, Paulo, eu não aguento mais, porque eu estava falando do, das repartições de competência, da, da federação brasileira e, 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 e senti que tudo isso é uma grande mentira. Eu digo, mas mentira por quê? Celso. Porque as coisas não se dão assim. Eu vou ler aqui rapidamente um texto do professor Paulo Bonavides. Nossos tempos revelam uma federação em frangalhos. Somos hoje uma federação condenada à morte. Razões políticas, sobretudo sociais, lavram a sentença capital. Que política tem, pois, esse governo, ou tiveram os governos antecedentes para levar a casa uma reforma do sistema de tributos susceptível de prevenir a consumação da tragédia federativa, que eu vejo prestes ao desenlace na forma submissa com que os Estados, membros e os municípios se demitem de suas respectivas autonomias, debaixo das omissões do Poder Central, as desigualdades sociais e regionais se avolumam, ficando os entes federativos sujeitos por completo às injunções da política econômica e financeira da União, à instrumentalização da dependência que os oprime e esmaga, quer nas negociações da dívida pública, quer na liberação de devoluções orçamentárias. ficam assim à mercê de outra ditadura. Bom, por aí já dá para sentir a posição de Paulo Benevides e a posição de Celso Seixas Ribeiro Bastos, entendendo que dizer nas palavras dele para aqueles meninos jovens da faculdade de direito do curso de graduação algo que não se dava, que os Estados estão parificados, o Senado é a casa dos senadores, todos os Estados igualmente representados, eles têm direitos iguais, eles podem reivindicar, disputar com a União, ir ao Supremo Tribunal Federal, como ocorre nos Estados Unidos e na América. E, no entanto, nós sabemos que não é nada disso. eu vou dar um exemplo singelo que é aquele que ocorreu em São Paulo quando houve a crise hídrica em que o governo Alckmin fez um projeto, aliás, muito bem feito e veio com a sua equipe, foi com a sua equipe pedir a aquiescência da presidente Dilma. a presidente Dilma levou uns dois dias para estudar, para pedir para a equipe estudar o trabalho, mas, antes de aprová-lo, não deixou de fazer algumas imposições. Eu vou dar o apoio, disse ela. Todavia, eu gostaria que fosse tomadas essas providências, que fosse feito isso, aquilo, aquilo outro. e é perfeitamente compreensível, porque, vejam, a União é muito mais forte em termos competenciais, em termos de competência constitucional no campo dos tributos. Assumiu a dívida de todos os estados e municípios. Dívidas, como frisaram os oradores que me antecederam, que eu diria até em alguns casos impagáveis. Eu não sei se os congressistas se lembram, mas pediram uma prorrogação de 100 anos para o serviço, para pagar o serviço da dívida. E, então, a União é toda poderosa, é todo poderosa. ela é credora de todos os estados e dos municípios. Bom, além disso, ela é economicamente muito forte. Ela arrecada 70% do PIB, 69,4, alguma coisa assim, pelo relatório da Receita Federal. Então, vejam, economicamente mais forte, politicamente muito mais forte e juridicamente muito mais forte. e os estados à sua mercê. Não é vergonha nenhuma ser um estado unitário. A França é um estado unitário. A Espanha é um estado unitário. Nós temos vários exemplos de estados desenvolvidos ou em desenvolvimento que são unitários. não há problema nisso. Agora, viver uma farsa, isso é uma verdadeira farsa. O Brasil se comportar como uma federação não sendo de fato uma federação. Vejam, na campanha para a presidência da República, num dos últimos comícios, eu vi o candidato Haddad dizendo o seguinte, que ele tinha um plano para a segurança. Eu não vou discutir a funcionalidade, os efeitos, os eventuais efeitos que esse plano teria. Eu vou apenas focalizar esse ponto. Ele propôs unificar todas as polícias debaixo da Polícia Federal. Até aí, eu acho que funcionaria bem e tudo. Só que não pode, é impossível em termos constitucionais. É uma cláusula pétrea. E atrás do candidato estavam juristas da melhor reputação aplaudindo muito bem, isso, vamos chegar lá. Então vejo o desapreço não é? Porque quando é qualquer um que diz isso, nós poderíamos até observar que é irrelevante. Mas quando é um candidato à presidência da República que tem um projeto, um projeto de governo e que está assistido por juristas e alguns juristas, do peso de Celso Antônio Bandeira de Mello, por exemplo, quem sabe mora administrativista do Brasil. Eu fico atônito pensando que os valores estão invertidos e não saberia como fazer. O Brasil precisa de reforma tributária? com esse sistema nós já crescemos 5%, 6%, 7%, 8% em determinados momentos. Ora, então não é propriamente o sistema com as suas complexidades naturais que está emperrando. o que existe, sim, isso foi dito aqui pelo governador do Estado. O que existe é a má distribuição da carga tributária. Não é a carga tributária em si, é a má distribuição. O imposto sobre a renda é muito pouco cobrado. É cobrado em porções pequenas, vejam, nós cobramos 5,9%. Enquanto os Estados Unidos, enquanto a média da organização, o OCDE, é 11,8%. Os Estados Unidos cobram 11,6%. Itália 13,9%. E nós aqui com 5,9%. Agora, em compensação, impostos sobre a propriedade também. Nós cobramos muito pouco, muito pouco, 1,4%. Quando a média norte-americana é 2,7%. A espanhola 2,4%, etc. Agora, em compensação, tributos sobre consumo, 15,8%. Veja, são dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, o nosso é quase o triplo da norte-americana. O que existe é isso. Daí, ele falar, e falar muito bem, poucas vezes eu ouço falar disso. O que nós somos é um esforço de simplificação e de racionalização. Simplificação, porque essa seria uma mera redistribuição, que não mexeria propriamente nas competências tributárias. Isso, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil, os Estados xiam, os Estados reclamam, os Estados que vivem se digladiando com as guerras fiscais, com os municípios também, etc. E eu vivi isso nessa comissão do Pacto Federativo, e que também trabalha com números desproporcionais. Eu vi um município do Rio de Janeiro que tinha uma receita enorme do petróleo, enorme, não cabia na folha, então diminuíram a fonte. Muito bem, aí coube na folha. E eu estava impressionado, bom, com isso, esse município vai resolver todos os problemas de saúde, educação, segurança, todos, 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 ainda vai sobrar dinheiro para obras públicas e tudo. E aí, o ministro Barroso, que fazia parte da comissão também, disse, não, Paulo, não se iluda, porque grande parte disso vai para a dívida da União. Grande parte disso. Vai sobrar um pouco, vai sobrar uma quantia razoável, mas não significativa. E nós estamos, então, num Brasil com esses problemas. Vivemos numa, dizemos que vivemos numa federação, falamos em nome da federação, ensinamos, eu ensino há 40 anos, sem parar, e sempre aludindo às competências da União, às competências dos Estados, municípios, do Distrito Federal, e dizendo da federação, gastamos ali uma aula quase inteira sobre, falando sobre federação, quando isso é uma balela, como diz o professor Paulo Benevides, isso não existe de fato, de fato. E vejam, é uma, é algo, é algo praticado, quando eu digo praticado, eu me lembro do candidato, foram dois candidatos somente, o outro candidato que não ganhou, mas estava fortíssimo, a diferença não foi tão grande, o outro candidato mencionando esses planos com uma tranquilidade muito grande, como se se unificar as polícias todas fosse um problema de baixar um decreto, estão unificados, etc., e pronto. A federação brasileira está depreciada, e cada passo que nós damos, ela, ela se deprecia mais. Vocês vão dizer, isso é uma visão pessimista. Não, não. O ex-presidente Michel Temer, ciente desses problemas, e ciente professor de direito constitucional, que é, conhece bem esses assuntos, ele já eliminou qualquer menção à reforma. Não se fala em reforma. O que vamos falar é em simplificação. Vamos, eu digo, quem sabe racionalização? Ele disse, não, nós já vimos na equipe que a palavra adequada será simplificação. Vamos mexer topicamente em alguns assuntos. E é o que nós podemos fazer. dizer, sim, mas reforma, não pensem em fazer uma comissão de reforma e estudar a fundo. Ele disse, não, porque eu tenho a experiência que, inclusive, você viveu em alguns momentos de modo que não é uma postura pessimista, mesmo porque eu me acho otimista, quem sabe todo mundo se ache, mas eu me acho otimista. E jamais transmitiria isso se não visse essa impossibilidade, que é uma impossibilidade decisiva. o nosso sistema vai, é uma opinião isolada, mas o nosso sistema vai bem, com todas as dificuldades, com todas as complexidades, ele funciona. Nós arrecadamos bem, a União precisa arrecadar mais, ela sabe dos meios necessários para isso. Os Estados querem arrecadar mais, se aparelham para tanto. Os municípios também. Agora, reforma tributária, imposto único, vejam que absurdo, um Brasil que, digamos assim, se fosse unitário, mesmo assim, ele não comportaria um imposto único. No entanto, houve até passeatas em Belo Horizonte em prol do imposto único. eu não quero com isso desanimar vocês, porque eu falo em simplificação, como o governador falou, em simplificação, em racionalização. Mas, paro por aí também. Nada mais. E, depois, respeitar os comandos constitucionais. Que o ministro Aleomar Balheiro, de quem falamos, disse, haver, no seu livro, limitações constitucionais ao poder de tributar, mais de 100 comandos, naquela época, na Constituição de 1946, mais de 100 comandos sobre matéria tributária no texto constitucional, o que nenhuma Constituição tem. Eu não quero gastar mais o tempo de vocês, mesmo, porque gostaria muito de ouvir o professor Robson, que é um grande orador, e alguém que sabe realizar aquilo que Pontes de Miranda proclamava. Pontes de Miranda dizia, não há diferença entre a teoria e a prática. O que existe é o conhecimento do objeto. Dois pontos. Ou se conhece o objeto ou não se conhece o objeto. E que o professor Lorival Vlanova transportando para o direito dizia, o jurista é o ponto de intersecção entre a teoria e a prática, entre a ciência e a experiência. Eu disse, eu fiz essas duas citações, porque o professor Robson, quem sabe, seja uma das pessoas que eu conheça e que faz essa junção rapidamente. ele vê uma decisão do governo e já diz, bom, isso, norma individual e concreta e isso e aquilo aplica a regra matriz de incidência, aplica o construtivismo lógico-semântico com a rapidez muito grande. Eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Um congresso com essa frequência, com esse número, hoje, não é fácil de ser realizado. De modo que eu cumprimento com isso também a direção, a IBDF, eu estou meio rouco, mas o professor Gustavo Brigagão, porque eu sei que é difícil a realização de reuniões desse tipo. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.